É possível encerrar uma conta no CCS Bank? Sim, é possível e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode encerrar ou cancelar sua conta no CCS Bank. Vai ser um vídeo bem simples, bem explicativo, então vem comigo. Mas muito bem, como vocês podem ver, eu já estou aqui com o meu aplicativo do CCS Bank aberto, ok? E se vocês estão nesse vídeo porque vocês querem apagar ou encerrar a conta de vocês, é muito simples. Vocês vão ter que vir na conta aqui de vocês, que fica no canto superior direito, onde tem esse olhozinho aqui, ó. A conta de vocês, e aqui já vai aparecer todas as informações, ok? Da conta de vocês. Não fica aqui, nessa opção, vocês vão ter que ir em configurações, porque vocês entram, fica em perfil, né? Vocês vão ter que selecionar em configurações, aí vocês vão ter que deslizar lá para baixo até gerenciar contas. Vocês vão selecionar em gerenciar contas, e aqui você já tem a opção de encerrar a conta CCS. Selecione essa opção para solicitar o encerramento da sua conta, ok? Aí você vai selecionar para encerrar a sua conta, e já aparece algumas informações, e é claro que eles não querem que você encerre a sua conta. Ok, ó. Aparece meu nome, Cristian, só cliente CCS, tem benefícios exclusivos, como saque na rede 24 horas, nos bancos 24 horas, transferências e TEDs ilimitadas, atendimento 24 horas, conte com a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, ok? Mas, aqui embaixo tem a opção, deseja continuar solicitação de encerramento de conta, vou selecionar aqui em sim. E aqui já aparece uma informação, antes de encerrar sua conta, é importante você saber. Fatura do cartão, se você tiver fatura no seu cartão aberto aí no CCS Bank, será enviado mensalmente a fatura em aberto para o seu e-mail, ok? Investimentos. Se você investiu aqui no CCS Bank, você vai ter que resgatar os valores e transferir para outra conta em até 30 dias. Se você tem investimento, você vai ter que resgatar e enviar para outra conta. Empréstimos, as formas de pagamento serão alteradas para boleto e enviaremos mensalmente para o seu e-mail. Isso aqui é caso se você fez algum empréstimo aqui no seu CCS Bank, ok? Aqui tem a opção continuar no CCS ou encerrar sua conta, eu vou selecionar aqui em encerrar conta, deseja continuar com o encerramento da sua conta, confirma se seu e-mail cadastrado está correto. Ao continuar, todas as comunicações serão enviadas para o e-mail. Aqui você pode alterar o seu e-mail, se o seu e-mail estiver errado. Caso o meu e-mail não está errado, então eu posso selecionar aqui em continuar. E já aparece a informação, solicitação de encerramento enviado. Em breve enviaremos o e-mail para o meu e-mail cadastrado. Com os próximos passos, até o encerramento você ainda terá acesso ao app para consultar informe de rendimento. Realizará o pagamento das faturas pendentes para falar com a gente com o chat em outros. O prazo para o encerramento da sua conta CCS é de 30 dias. Esse é o prazo aí para o encerramento da sua conta CCS Bank, ok? Você vai continuar usando aqui o seu aplicativo do CCS Bank. Normalmente, durante esses 30 dias, passados os 30 dias, a sua conta será encerrada. Então, se você tem investimento, se você tem fatura em aberto, fique tranquilo. Seus investimentos você pode resgatar e transferir para outra conta e a sua fatura você vai receber todo mês aí no seu e-mail. Pois então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado, pois agora você já sabe aí como encerrar a sua conta do CCS Bank. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Também vou deixar vídeos relacionados a esse aqui do nosso canal TechCodeBR. Você pode assistir aí a qualquer momento, beleza? Se não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Tamo junto, até a próxima, valeu!